Fala galera, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui em mãos Ou não, né? Uma barata Espero que ela não voe em mim Espero que vocês consigam ver Eu vou aproximar a câmera, peraí Como vocês podem ver, ó Você viu galera, eu filmando aquela barata lá A natureza me dá essas oportunidades Porque a natureza me ama Fala galera Estou aqui fazendo uma caminhadinha Sente a pressão, sente a vibe Sente a câimbra na bunda Bom dia galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem Agora vocês estão aqui nessa vista maravilhosa Que sou eu Brincadeira, é a cachoeira Bom galera, eu estou aqui na cachoeira Bom galera, mais uma façanha do Senhor Aventura Eu estou aqui nessa cachoeira linda, maravilhosa No entanto, tem um problema A minha volta tem muito plástico, gente Muito plástico mesmo, não é de ontem Já faz muito tempo Então adivinha o que eu vou fazer? Eu vou limpar essa área aqui E vou mostrar pra vocês passo a passo E o antes e depois Que vocês sabem que eu adoro fazer isso Carne de nós Bom galera, eu vou falar um pouco alto Porque eu acho Pra não atrapalhar por causa da cachoeira Mas eu estou aqui com esse saco aqui Já tem muito plástico Como vocês podem observar O acesso está meio difícil Mas tem muita coisa ali E eu preciso ir ali Galera, entrei aqui Como vocês podem ver Estou com o saco aqui Não deveria ter feito isso Porque aqui é um lugar De muito difícil acesso E eu espero Que nenhum animal me pique Porque eu estou aqui Ajudando a natureza Sacanagem Continuo aqui No meu voluntariado E olha o que eu achei Deve ser um presente Da mãe natureza pra mim Uma flor Nossa galera Vocês não tem noção Mas eu encontrei um cano PVC Vocês tem noção disso? Acho que eu vou juntar Pra fazer minha casa Porque não é possível E aí galera Tudo bem com vocês? Eu estou de volta Com o pé machucado E com fome Bom galera Como vocês podem observar Aqui ó Eu peguei todo esse lixo aqui Desse lugar maravilhoso Que eu estou Pera aí Deixa a câmera focar Nessa cachoeira linda aqui Eu sou mais lindo Com licença Bom galera Eu vou fazer o antes e depois Pra vocês E realmente é uma coisa Incrível sabe? Eu estou muito feliz Eu sempre fico muito feliz Quando eu ajudo a natureza E os animais Tcharam Um, dois, três Mais um voluntário concluído Bom galera Isso a Globo não mostra Mas por trás de tudo isso Tá vendo? Eu vou ter que andar Quilômetros e quilômetros De estrada de terra Pra chegar até a minha residência Sabe? Mas bora lá Ai, estou cansado Chão duro, miserável É... O lado positivo disso galera É que eu já estou fazendo exercício físico Bom galera Olha o que eu passo Pra fazer vídeo com vocês Como vocês podem observar Minha mão toda Toda sem pele Tá vendo? O dedo Tudo sem Mas é isso aí galera Deixa o like Tchau 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 Tchau